Gente, é confirmado. Pedrinho Novo, presidente do Vasco. Ele que começou no Vasco com 6 anos de idade. Ele era um cracaço no time do Vasco. Torcer para ele ser um bom presidente. Agora ele vai controlar 30% do Vasco, que o outro é da marca inglesa, que eu esqueci o nome agora. Mas, tomara que ele seja um bom presidente. Não seja ruim, igual o presidente do Corinthians.